Pato Branco sediou as finais do Campeonato Paranaense de Basquete Ouro. As semifinais aconteceram no sábado. Pato venceu o Curitiba e o Londrina derrotou o Ponta Grossa. Todos os jogos foram realizados no Ginásio do SESI. A final foi no domingo, 16 horas, entre o Pato e o Londrina. O placar final ficou assim, Pato 85, Londrina 45. Com a vitória, o time patobranquense conquistou o tetracampeonato paranaense de basquete da Série Ouro. Muita comemoração pela conquista do quarto título no paranaense, de forma consecutiva. Festa entre os jogadores, diretoria, comissão técnica, patrocinadores e a torcida. O Pato Basquete agora segue os demais compromissos. Um deles é o NBB. O campeão paranaense volta a jogar no dia 16 de novembro, às 18 horas, no Ginásio do SESI. Recebe o Corinthians.